Não é linda a balancinha? Libra, como se diz no Brasil, ok? Então, balança é também um signo de ar e sol ou ascendente em balança significa que a pessoa tem também capacidade de comunicação, ok? Só que, enquanto que os gêmeos é aquela coisa do quem a passei na frente é bom para falar o que interessa é falar, às vezes até falam sozinhos, ok? O balança é um bocado mais recatado, ok? Porque o balança gosta da calma, da tranquilidade, da paz, da harmonia, ok? Então, ele também fala muito, é muito social e gosta muito de contactar mas é com pessoas interessantes, ok? E é ali aquela pessoa, aquele tipo de pessoas que lhe possam chamar a atenção e poucas, não é muita gente não é como os gêmeos que chegam até o que é lá já conhecem o mundo inteiro Não, o balança conhece as pessoas as pessoas conhecem-lhe a ela mas é mais recatado, ok? É mais a menina bonita, ok? Uma lancinha gosta de estar ali a agradar aos outros a fazer com que as pessoas se sintam bem à beira dela, ok? E às vezes, o que é que faz? Para que as pessoas gostem dela e se mantenham ali na sua alçada digamos assim às vezes até disfarça um bocado a sua personalidade e faz-se por ser uma pessoa uma menina, um menino bem comportados, ok? O que acaba por fazer com que escondam a sua verdadeira identidade quem eu sou mesmo e é muito aquela coisa da aparência por exemplo ascendente em balança é aquele tipo de pessoa que pode estar frio lá fora ou adolescente neste caso mais adolescente porque as crianças às vezes também têm um bocadinho mas mais os adolescentes é que se nota mesmo muito está frio lá fora não têm nenhum casaco quente que corresponda com a roupa que têm vestido não levam um casaco quente levam um casaco frio e apanham frio preferem apanhar frio e estar a combinar e a coisa estar harmoniosa a sua figura estar harmoniosa do que levar um casaco quente que não combina com a roupa ok? Isto é uma coisa que a mim faz uma confusão enorme porque eu não sou ascendente em balança sou signo em balança mas eu não sou assim mas há muita gente que é ok? Muita gente que tipo tem que ser ali nos trinques por isso é que eu pôs aqui esta menina com o batom ok? Porque realmente eles o equilíbrio na sua aparência principalmente se forem ascendente ascendente que é a capa que colocámos para mostrar ao mundo ok? O equilíbrio na sua aparência é fundamental ok? Depois se for o sol em balança já não é tanto a figura que põem para o público mas sim mais o serem amados ok? Gostem que as pessoas que as pessoas lhe deem valor que as pessoas reconheçam que as pessoas estejam presentes ah, adoram ter alguém ao lado ok? Adoram ter alguém com quem possam partilhar alguma coisa e muitas vezes se não têm ninguém com quem partilhar não fazem têm medo de seguir sozinhos precisam da ajuda precisam do apoio ok? Então muito importante as crianças de balança desde pequeninas ensiná-las a serem mais independentes a não ficarem à espera de ninguém não dependerem de ninguém quando eles começam perguntando o que é que tu queres e ela não sabe ah, não sei ah, não sei o que tu quiseres está bem e tal não, não mas tu tens que definir o que é que tu queres ok? tens que me dizer o que é que tu queres queres sei lá queres um bife ou queres peixe queres carne ou queres peixe ok? imagina, estão a comer qualquer coisa não é? queres carne ou queres peixe a criança é que tem que decidir não é os pais que decidem por ela ok? as crianças é que têm que decidir muito importante estimular a independência da criança porque se não estimularem a independência ela vai crescer e não vai fazer nada se ninguém estiver com ela ok? se não tiver um apoio ela não se mexe então depois fica muito parada na vida e com um potencial enorme mas ali à sombra da bananeira ok? então é mesmo importante trabalhar aqui esta coisa da decisão e também da própria da voz própria não é? o que é que tu achas sobre a situação qual é o teu pensamento em relação a isto ok? porque ela vai muito atrás do que os outros pensam para não criar conflitos e para ser agradada ok? e para ser agradável aos outros ok? percebem a ideia? muito interessante se for lua em balança normalmente é alguém da família que é assim que influencia a criança então por exemplo pode ser a mãe que é que é muito submissa ao pai ou o pai que é muito submissa à mãe ok? então a mãe faz tudo pelo pai ou o pai faz tudo pela mãe às vezes até põe o pai a mãe ou seja a mãe põe o pai à frente ou o pai põe a mãe à frente à frente das crianças imaginem por exemplo temos uma mãe que vai servir a refeição primeiro serve o pai e depois é que serve as crianças ok? porque o pai é mais importante então a criança cresce com esta informação os outros são mais importantes do que eu ok? então fica sempre à espera dos outros dependente dos outros ok? então acaba por influenciar por causa do comportamento de alguém que estava próximo e que tinha esse tipo de atitude e influenciou a criança e ela quando cresce passa a ser igual ok? então muito interessante esta questão aqui também então deixa eu lá ver filho balança com ascendente em gémeos também não é fácil porque são dois de ar estás a ver? é muito ar depois tens que ver o resto do mar para ver se alguma terra o que o traga mais para o chão porque se não é muito ar é um bocadinho complicado também esta situação ok? mas perceberam esta ideia do balanço também é muito interessante a Maria diz é seletivo a Manuela também escreveu qualquer coisa mas eu não consigo ler deixa eu ver o que a Manuela escreveu eu sou leão o meu marido é carneiro e os filhos um é gêmeos outro é escorpião e outro é aquário olha os vocês são dois de fogo leão e carneiro gêmeos é ar escorpião é água e aquário é ar portanto os dois ars são capazes de dar melhor o escorpião é que vai ficar assim um bocado aí coitado não é? se é o segundo olha uma coisa muito interessante que vocês também podem fazer que é perceberem em que altura é que a criança nasceu porque se ela nasceu naquela altura é porque vocês estavam a precisar de trabalhar aquela característica daquela criança naquele momento imaginem por exemplo uns pais que estão a passar algumas dificuldades financeiras e nasce uma criança que precisa que eles gastem mais dinheiro com ela por exemplo tem um problema qualquer de saúde eles vão ter que gastar mais dinheiro com ela então porquê? porque é que essa criança nasce nesse preciso momento? para os pais terem que desenvolver a sua valorização ok? porque existe um estímulo para eles terem que ganhar mais dinheiro para poderem resolver aquela situação depois passa aquilo e eles já passaram a ter um outro nível em termos financeiros percebem a ideia? se calhar o filho que nasce a seguir quando eles já estão mais confortáveis em termos financeiros já é um filho que é mais criativo por exemplo eles têm que trabalhar a criatividade ok? então há sempre um motivo para a criança nascer naquele momento e quando nós temos vários filhos nós conseguimos perceber isto por exemplo aqui no caso da Manuela repara Manuela o Gêmeos foi o primeiro a chegar pediu pede para tu comunicares mais depois o Escorpião foi o segundo a chegar portanto traz aqui uma questão de intensidade portanto necessidade de sair da zona de conforto e mexer-se mais ok? muito também tem a ver com valores com dinheiro com posses porque tu tens mais na tua vida e depois o Aquário é a questão de trabalhares a tua liberdade ok? nos traz ao mundo quem tu és e trazer cá para fora a tua criatividade e não estar tão preocupada com os outros o Aquário é aquele que diz quero lá saber o que é que os outros pensam que interessa o que eu quero ok? o Leão já não o Leão fica muito interessado no que é que os outros querem então quando nasce um filho Aquário é importante trabalhar a questão do outro do eu e não tanto do outro ok? mas nós já vamos falar em Aquário então em pequena era muito calada só adulta é que passei a ser extrovertida faladora demais o meu marido era muito pronto ok? para tu és Leão mas podes ter um ascendente diferente podes ter um ascendente seja mais fechado tipo Touro ou Capricórnio ou Virgem ok? e isso já faz com que o teu Leão que é o teu Sol só brilhe depois de ter tirado a capa ok? porque o ascendente é a capa que nós colocamos e o Sol é a nossa identidade lá dentro e se pequena nós usamos mais a capa quando somos pequenos não é? porque se chegarmos a qualquer lado pôs uma capa para nos protegermos então quando crescemos é que começamos a tirar a capa e mostrar mais quem nós somos ok? por isso faz sentido que estás a dizer passei a ser extrovertida quando só em adulta pronto porque aí já não precisas tanto da capa de certeza que deves ter um ascendente mais fechado ok? ok vamos continuar então a seguir de leste e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.